O que é a sua vida? Prometo me dedicar todos os dias de nossas vidas Para retribuir todo o amor e carinho Serei sempre a sua sua Você é o melhor presente que papai do céu me deu E cada vitória nossa é um plus Hoje ganhamos um super bônus Amo você pra sempre, meu Paulo Amo você pra sempre, meu Paulo Eu vou ever let you go Wait for me to come home 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were sixteen Next to your heartbeat where I should be Keep it deep within your soul And if you hurt me Well, that's okay, baby Only words leave Inside these pages You just hold me And I will never let you go When I'm away I will remember how you kissed me Under the lamppost back on Sixth Street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Amo see you igans So E speak In almost two To be with you Visual